Muito prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu vim aqui gravar meu depoimento, queria muito falar pra vocês sobre um produto chamado Alphahot. Quero falar pra vocês toda a verdade sobre ele, se ele realmente funciona, como eu consegui adquirir, o que eu achei. Enfim, primeiramente queria começar com um assunto que a gente sabe que hoje em dia ainda é tabu na sociedade, chamado ejaculação precoce. Nós sabemos que muitos homens acabam passando por isso, mas eles têm vergonha de falar sobre o assunto, não procuram ajuda, porque de uma certa forma eles têm um leve medo. E claro, gente, que num relacionamento é super normal isso acontecer. Eu acredito que também devido à rotina do trabalho, casa, estudo, filhos pra cuidar, eu e meu namorado a gente já não tava tendo tanto tempo assim, igual a gente tinha normalmente. E quando a gente tinha um tempo, pessoal, era muito ruim, gente, assim, eu percebi que ele estava ejaculando muito rápido, a lípido dele diminuiu muito, e aquilo foi de uma certa forma me deixando muito preocupada e incomodada com a situação. E eu sabia que no fundo também ele tava incomodado, só que ele tinha vergonha de falar sobre isso. E aí eu falei pra ele, depois de um certo tempo que já não estava mais dando assim, gente, tava uma coisa muito ruim, eu tava sempre reclamando pra ele, ele sempre calado, ele não falava, não reagia. Eu falei pra ele, não, a gente vai atrás de conseguir fazer um tratamento, porque vocês sabem, né, gente, tem tratamento pra isso, só que como eu falei no começo do vídeo, é os homens, vai, eu vou colocar 80%, 80% dos homens tem vergonha de procurar uma ajuda, né, e tem medo de falar sobre o assunto, porque ainda é um tabu muito grande, como eu falei pra vocês, e como o namorado também não foi diferente. No começo ele relutou muito, gente, foi muito difícil, assim, eu já falei pra vocês, ó, vou falar pra vocês, acho que eu fiquei uns dois meses nessa situação péssima, horrível, e eu falei pra ele, ou você vai procurar ajuda, ou, infelizmente, não tem como a gente continuar junto, porque é aquela coisa, né, gente, num relacionamento, o que não vai tá bom pra você, também, na maioria das vezes, não vai tá bom pro seu parceiro, então é aquela coisa, tem que ser conversado, vocês têm que se alinhar, né, então eu sentei e conversei com ele, eu falei, a gente vai buscar uma ajuda médica, porque o médico sempre sabe o que passar pro seu paciente. Então marcamos um dia, né, passamos com a doutora Patrícia, ele tava morrendo de vergonha, gente, e aí eu falei, não, eu vou com você pra você sentir mais a vontade. E aí a gente foi lá, ele falou, foi se soltando aos pouquinhos, eu também fui falando pra ela, ele queria, ele foi com vergonha no começo, mas depois foi indo. E aí a gente explicou pra ela o que que tava acontecendo, ela falou, olha, eu tenho um medicamento aqui muito bom, assim, pra passar pra vocês, chamado Alpharote. É, vocês vão fazer o uso dele de seis meses, né, ela falou pro meu namorado, você vai fazer completo seis meses o tratamento. E aí depois você volta aqui, você me fala o que você achou. Só que aí ela já deixou uma coisa muito bem clara, gente, que assim, você não vai encontrar em shopping, submarino, mercado livre, farmácia, nada. Apenas no site oficial do fabricante, então até pra ajudar vocês, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, tá, pra vocês também não caírem em golpe. Tomem cuidado com isso que a gente sabe, né. E ela falou pra mim, se você encontrar, você nem compra, nem parte seu tempo, porque não é oficial, tá. Então ela falou, você vai fazer o tratamento completo de seis meses e aí depois você volta aqui. E aí eu falei pra ela que, né, perguntei se era 100% natural, reconhecido pela Anvisa, ela falou que sim. Então nisso a gente já foi ficando mais tranquilos. Ele começou a fazer o uso, né, ela falou pra mim, primeiro mês você vai ver uma diferençazinha mais ou menos. No segundo mês vai começar a melhorar, no terceiro mês mesmo, que você vai ver uma diferença grande, gente. Dito e feito. A gente tá indo pro nosso quarto mês. No terceiro mês. Gente do céu. Meninas, comprem pro namorado, marido, esposo, enfim, de vocês. Vale muito a pena. É um dinheiro super bem investido. Gente, olha, de verdade, assim, o meu namorado, ele melhorou, melhorou, eu falo que ele melhorou 30% na cama. Não tem mais a ejaculação precoce, a líbido dele melhorou muito, tá durando muito mais tempo, assim, eu falo, muito fora do normal. Eu tenho amigas minhas que eu conversei, né, com elas sobre isso, falei, elas compraram pro namorado, elas falaram, Jéssica do céu, mulher, que que é isso? Eu não aguento mais esse homem, tá demais, ele quer toda hora, todo momento. E eu não aguento mais, então, assim, eu super aprovo, gente, 100% mesmo. Imagina, você fazer uso de uma coisa que é 100% natural, reconhecido pela Anvisa, como eu falei pra vocês. Você não tem efeito colateral nenhum. Então, como eu falei, comprem pra fazer o tratamento completo, porque não adianta nada vocês comprarem de poucos meses e vocês não vão ver resultado nenhum. Então, pra ver o resultado mesmo, gente, tratamento completo de seis meses, tá? Como eu falei pra vocês, o site oficial vai estar aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários. E outra coisa também, gente, deixa aquele like se for possível no vídeo, porque ajuda muito o nosso canal. Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau!